Porque quando você cria uma página, uma landing page de alta conversão, sabe o que acontece? Independente do tráfego que você enviar, vai converter. E eu peguei um tráfego que todo mundo xinga muito, que é o tráfego da rede de display do Google. Aí eu descobri, por que a galera não quer clicar no anúncio da rede de display do Google? Ele está lá num banner, num site, e as pessoas automaticamente rejeitam um banner. E aí a menina do OutBrain falou pra mim, cara, o seu anúncio não pode parecer anúncio. Falei, ficou na minha mente até hoje, cara. Aí eu assim, entendi. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou usar a rede de display. Eu sei que minha página é de alta conversão. Se o seu produto converte no Facebook, ele converte no Google. Esse é o segredo. Ah, não, não, é mentira. Converte. Converte. Fiz isso na prática. E não só converte, como ele escala mais. Porque o Google, basicamente, pra quem não sabe, tem a rede de pesquisa do Google, que 95% das pesquisas são feitas no Google. A rede de display pega 95% da web. 95% de sites e blogs tem algum tipo de parceria, ou um AdSense com o Google. E tem o YouTube. Então tem muito lugar pra você aparecer. Aí o que eu fiz? Antes eu tinha anúncio. Compre e curte teclado. E tinha um Ramon. Sabe aquelas fotos assim? De profissional, de modelo. E aí eu comecei a pegar anúncios nativos. Tipo assim, tu entra no site e não parece que é um anúncio. Não tem uma chamada pra um produto. Não tem absolutamente falando nada. A logo tu é obrigado a colocar no Google, né? Pra dizer que é a sua empresa. Então eu coloquei lá. Realiza o seu sonho de tocar teclado sem sair de casa. Assista. Quer aprender a tocar teclado? E outra coisa. A gente vive hoje na era social. Então eu testo muito anúncios com emoji. Porque identifica os usuários. Por isso que eu tenho anúncio de emoji ali. Porque parece que o cara... A rede social nunca vai sair da gente. Nós somos seres sociais. Então eu prefiro que o meu anúncio seja social também. Tipo, o cara lembra um pouco do Facebook, né? Quando vê o meu anúncio. E aí esses anúncios começaram a estourar na rede de play. Foi onde a gente bateu os nossos maiores meses de faturamento. E aí